Oi, a pergunta hoje é se o H. pylori é responsável por mais de 60% dos casos de câncer de estômago no Brasil. Como evitar isso? Olha, o H. pylori é um problema mesmo e que tem mudado a visão e a percepção sobre o H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que foi descrita no fim do século passado e a ideia é que ele causava úlcera e a pessoa que descobriu ganhou um prêmio Nobel. E também se descobriu que ele era muito comum em caixas d'água, em locais de tratamento de água e que essa água vinha para as casas e era a principal causa de contaminação. Então, ela é transmitida por água e fica difícil prever de como evitar. Aí, começou-se a ver que existia uma incidência muito grande de infecção pelo H. pylori. Aí, as autoridades de saúde no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, recomendou que se fosse sintomático, se tivesse sintomas decorrentes do H. pylori, como dor de estômago, dispepsia, dificuldade de gestão, queimação, dor, esses pacientes deveriam ser tratados. Se não tivesse doença ativa, esses doentes deveriam ser seguidos e observados, porque tratar 60% da população com antibióticos de maneira preventiva teria um custo para a sociedade enorme. Então, passou-se a observar. E agora, anos depois, passou-se a observar que alguns tipos de linfoma são diretamente associados ao H. pylori e que o tratamento correto do H. pylori faz essas lesões desaparecerem. É impressionante. Nós vemos lesões muito grandes que nós juramos ser um câncer de estômago, mas são infecções pelo H. pylori. E também existem outras doenças que não regridem e aí você teria que ir para outras formas de tratamento e que o H. pylori possivelmente tenha uma participação muito importante. Nós não podemos tratar todo mundo. É um evento muito caro. Se a pessoa vem e é assintomático, faz uma biópsia e tem H. pylori hoje, vira uma loucura. Todos querem tratar e existe uma pressão enorme. E nessas situações, nós tratamos mesmo, o tratamento é relativamente simples, é um pouco longo, mas ele é muito eficaz. Cura a grande maioria. Mas a gente não tem como evitar tomar água ou esse cuidado de se recontaminar. Então, dentro desse contexto, se tiver sintoma e tiver mais que 30 anos ou se for persistente mesmo com menos que 30 anos, temos que fazer uma endoscopia e ver se você tem infecção pelo H. pylori. Em pacientes assintomáticos que não sentem nada e antes dos 40 anos, nós não recomendamos fazer nada. Depois dos 40 anos, recomendamos a endoscopia e a colonoscopia também nessa faixa para prevenir problemas no futuro. Então, se você for sintomático e hoje tiver H. pylori, temos que tratar porque essa prevenção pode evitar doenças graves no futuro. Mas se você for assintomático, principalmente se for jovem, não precisa se preocupar porque a incidência é muito grande. Grande parte da população tem e o diagnóstico é muito fácil quando se faz endoscopia. Se colhe o material e faz até a prova, o teste ali na hora, você já sai sabendo se tem ou não a infecção. e aí se discute se tratar ou não. Se for populacional em serviço público, muitas vezes nem se informa do doente que ele tem se a endoscopia é normal e o doente não tem sintoma. Mas quando o doente tem acesso, muitas vezes ele quer tratar e nós somos convencidos que é melhor tratar porque senão o doente também vai ter uma preocupação e ficar muito preocupado e vai alterar sua qualidade de vida. Então, é esse aspecto geral que eu vou repetir aqui o que a gente sempre fala. Procure o seu médico, converse com ele, o seu gastroenterologista, o seu cirurgião do aparelho digestivo, para que essa troca de ideias possa então surgir o que é melhor para você. E fique tranquilo que na grande maioria das vezes, mesmo que apareça a lesão pseudo-tumoral, ele é tratado e regride com o tratamento do H. pylori em si. Espero ter respondido. Muito obrigado.